Olá, boa tarde para você. No ar, mais um Governo Agora. O hospital de campanha construído no estádio do Pacaembu, capital paulista, já começou a funcionar. As informações com Priscila Kersh. A estrutura tem 200 leitos, sendo 192 de baixa complexidade e 8 semi-intensivos, com respiradores. O objetivo é garantir o atendimento para pacientes com a Covid-19 que não apresentem alto risco. No hospital de campanha, os pacientes serão tratados no período de 10 a 14 dias e encaminhados para suas casas se estiverem recuperados ou para UTI de hospitais públicos caso a situação de saúde piore. O espaço será gerido pelo Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Israelita Albert Einstein e terá 520 profissionais de saúde. De São Paulo, Priscila Kersh para o Governo Agora. O Governo Federal detalhou hoje medidas econômicas de enfrentamento à crise causada pela pandemia de coronavírus. Uma das iniciativas é destinar recursos para estados e municípios. Fundo de participação de município e fundo de participação de estado. É um socorro emergencial que estão previstos, por parte da União, 16 bilhões de reais. Além do apoio aos governos estaduais e municipais, o Ministério da Economia detalhou as outras medidas. O auxílio emergencial para os informais, conhecido também como Corona Voucher, vai ter um custo de 98 bilhões de reais. O crédito para a folha de pagamento das empresas vai receber 40 bilhões de reais. E a compensação salarial com a jornada de trabalho reduzida contará com 51 bilhões de reais. A compensação salarial dos trabalhadores vai funcionar da seguinte maneira. O empregador poderá reduzir a jornada de trabalho em 20, 25 ou até 30%. E o governo vai cobrir esta diferença de salário. Segundo o ministro Paulo Guedes, as medidas equivalem a 2,6% do PIB, o conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país durante o ano. O total é de 200 bilhões de reais, 2,6% do PIB, para a manutenção da saúde, a preservação de vidas e a manutenção de empregos. E a empresa brasileira de serviços hospitalares lançou hoje um edital para a seleção de até 6 mil profissionais de saúde e outras áreas que deverão atuar no combate ao coronavírus. Os contratos vão ser temporários enquanto durar o estado de calamidade pública. As inscrições vão até o dia 6 de abril e as informações estão na página do Ministério da Educação. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto